Olá, bom dia. 28 mil militares das Forças Armadas vão reforçar a segurança nas eleições municipais deste domingo. Polícia Federal também vai atuar na fiscalização. Ministro Paulo Guedes afirma que auxílio emergencial pode ser retomado se houver uma segunda onda da Covid-19 no Brasil. E veja também, técnicos da Anfisa vão à China verificar a fabricação da vacina Coronavac. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. As Forças Armadas e a Polícia Federal vão reforçar a segurança das eleições municipais. Neste domingo, 15 de novembro, tem o primeiro turno nos 26 estados do país. A repórter Luana Karen traz ao vivo para a gente as informações. Oi Luana, bom dia. Olá Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Bom, o Brasil tem 148 milhões de eleitores. No domingo, quem tem domicílio eleitoral em algum dos 26 estados deve votar ou justificar a ausência. Somente os eleitores do Distrito Federal não precisam votar nessas eleições municipais. Já em Macapá, no Amapá, as eleições foram suspensas pelo Tribunal Superior Eleitoral por conta do apagão provocado por um incêndio em uma subestação. Um transformador de alta voltagem está sendo enviado ao Macapá. E segundo a concessionária, o restabelecimento de energia está próximo dos 90%. O TSE vai divulgar uma nova data para as eleições municipais em Macapá. Mas nos outros municípios do Amapá, as eleições acontecem normalmente neste domingo. Em todo o país, são mais de 518 mil candidatos a uma vaga de vereador e 19 mil candidatos a uma vaga de prefeito. As Forças Armadas vão atuar nas eleições em 602 localidades por meio da GVA, que é a Garantia de Votação e Apuração. Outros 14 pontos estão em análise pelo TSE, totalizando 616 pedidos de apoio das Forças Armadas. Os militares vão ajudar na logística, como transporte de urnas eletrônicas e também de agentes eleitorais. E a operação ainda vai assegurar a votação e a apuração dos resultados nas comunidades de difícil acesso, como as ribeirinhas e as indígenas. Vamos ver os detalhes na reportagem de Flávia Grossi. Cerca de 28 mil homens das três Forças Armadas vão atuar durante a votação e também na apuração dos votos. A operação acontecerá em 11 estados do país. São eles Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. O pedido das tropas federais foi feito pelos tribunais regionais eleitorais e aprovado por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, são lugares que têm histórico de conflitos em pleitos anteriores, além de difícil acesso e efetivo reduzido da polícia militar. O porta-voz do Ministério da Defesa, almirante Carlos Chagas Viana Braga, fala da importância da operação. Mais um trabalho dentro das diversas tarefas que vão sendo feitas pelo nosso Brasil afora, mas a gente não pode se furtar a apoiar a população brasileira mais uma vez nesse processo que é tão importante, que é o processo da votação e das eleições. A Polícia Federal também vai ajudar nas eleições municipais. Este ano, a corporação vai contar com uma novidade, o uso de drones. Os equipamentos vão sobrevoar as principais zonas eleitorais de todas as regiões do país. Com câmeras de alta definição, os drones conseguem imagens nítidas e em altitude elevada. A intenção é fiscalizar e combater crimes como boca de urna, compra de votos e transporte irregular de eleitores. É fundamental o exercício do voto e, para isso, o cidadão tem que se sentir seguro, tem que se sentir motivado a votar e não ameaçado, de modo que seu voto não se transforme numa mercadoria. O roubo de cargas nas rodovias do Brasil gera bilhões de reais em prejuízos, perdas que são repassadas ao consumidor. Desde o ano passado, o governo vem intensificando operações de combate a esse tipo de crime, tanto que houve redução dos registros de roubos. Agora, um acordo firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Confederação Nacional do Transporte tem como meta ampliar o enfrentamento ao crime organizado. No ano passado, foram registrados mais de 18 mil roubos de cargas em rodovias de todo o país, um prejuízo de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Quando o assunto é transporte aquático, os prejuízos chegam a mais de 100 milhões em roubos que ocorrem principalmente nos rios Amazonas, Madeira e Solimões. Perdem todos. Isso se reflete na questão do desemprego, no preço dos produtos. Nós, do Poder Público, temos essa percepção. Nós sabemos que temos que realmente dar as mãos. O acordo firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Confederação Nacional do Transporte prevê a realização de ações educativas e de capacitação dos profissionais do setor, os motoristas e dos agentes de fiscalização. Também serão reforçadas as operações de combate ao roubo de cargas e o desenvolvimento de novas tecnologias para o rastreamento dos produtos transportados. Em 2019, o número de ocorrências de roubos de cargas caiu 33,4% quando comparado a 2018. Os dados da Polícia Rodoviária Federal destacam para uma queda em estados importantes como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Paraíba e Pernambuco. É um grande passo para ampliarmos o aparato para a resposta de segurança pública para combater a criminalidade nos transportes. Quero mostrar que o crime não vale a pena, no sentido de adotar estratégias de inteligência, de fiscalização, integração e mobilização. 3 milhões e 600 mil pessoas recebem hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. Vamos conversar agora com a Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. Oi Alessandra, bom dia. Olá Renata, bom dia. A Caixa vai depositar o benefício na poupança social digital para os trabalhadores nascidos em agosto e que fazem parte do ciclo 4. Ao todo, a Caixa pagará 1 bilhão e 400 milhões de reais. A estimativa é de que 657 mil pessoas recebam mais de 430 milhões de reais referentes às parcelas do auxílio emergencial. E 2 milhões e 900 mil pessoas vão receber a segunda parcela do auxílio extensão. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. Saques e transferências serão liberados a partir do dia 28. O calendário de pagamento segue no dia 15 de novembro para os nascidos em setembro, em 16 de novembro para os nascidos em outubro, dia 18 para quem nasceu em novembro e no dia 20 para os aniversariantes de dezembro. Renata, volto com você. Ok, Alessandra, obrigada pelas informações. E o auxílio emergencial será retomado se houver uma segunda onda da Covid-19 no Brasil. A afirmação foi do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele destacou a velocidade na retomada da economia brasileira. A economia brasileira está em ritmo forte de recuperação após a paralisação provocada pela pandemia do coronavírus. A avaliação é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que destacou também a recriação de milhares de empregos neste segundo semestre. A economia brasileira é como o urso que estava hibernando. Graças à rede de supermercados, graças ao agronegócio, graças à produção no campo, nós mantivemos os sinais vitais. Estávamos apenas em módulo de economia de energia, exatamente como o urso hibernando durante o inverno. Acabou o inverno, o urso sai e o urso está com fome. Ele vai à caça. É como a economia brasileira está voltando. O bom desempenho da economia está refletido no crescimento do volume de serviços, que em setembro teve alta de 1,8% em relação a agosto, segundo o IBGE. Foi a quarta taxa positiva seguida. As vendas no varejo também cresceram em setembro, assim como a produção industrial. O ministro Paulo Guedes também falou de inflação. Para quem sentiu a alta dos alimentos, por exemplo, Guedes disse que os preços devem baixar assim que o auxílio emergencial se encerrar. Mas o ministro deixou claro, se o Brasil enfrentar uma segunda onda de covid-19, o auxílio emergencial será retomado. Se houver uma segunda onda de pandemia, não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós vamos ter que reagir. Mas não é o plano A, não é o que nós estamos pensando agora. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social registrou lucro de quase 9 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano. O desempenho foi resultado principalmente da venda de ações que pertenciam ao banco, como as da empresa Vale. Essas vendas responderam por aproximadamente a metade do lucro do banco no período de 4 bilhões de reais. Além de lucro financeiro, o banco ofereceu para a sociedade medidas emergenciais para enfrentamento da crise decorrente da pandemia da covid-19. Um dos destaques foi o apoio emergencial do BNDES a empresas na pandemia, que alcançou 136 bilhões e 600 milhões de reais. O recurso foi destinado a 267 mil empresas brasileiras, que respondem pela geração de 8 milhões e 800 mil empregos. Com o Programa Emergencial de Acesso a Crédito lançado em conjunto com o Ministério da Economia, 96 mil pequenas e médias empresas receberam garantias a operações de financiamento, totalizando 81 bilhões de reais em financiamentos contratados até 9 de novembro. A gente proveu liquidez para a pessoa física, liquidez para a empresa, tivemos um mercado de capitais super atuante, super ativo durante essa crise, e esse colchão de liquidez permitiu às empresas cruzarem a ponte e agora usar tal liquidez para a retomada de capital de giro. Técnicos da Anvisa vão realizar uma missão de inspeção na China para verificar o cumprimento das boas práticas de fabricação nas instalações das empresas Sinovac, fabricante dos insumos utilizados pelo Instituto Butantan na produção da vacina Coronavac. A certificação das boas práticas é requisito indispensável para um eventual registro das vacinas contra a Covid-19. Shampoo, condicionador e hidratantes. A partir de novembro do ano que vem, os rótulos desses cosméticos deverão trazer todas as substâncias presentes escritas em português. A resolução foi aprovada pela Anvisa e deve ajudar principalmente quem sofre com alergias. Você já leu o que está escrito nesse rótulo aqui do shampoo? E nesse aqui do condicionador? Imagino que esse aqui do perfume também não. E é mesmo muito difícil a gente prestar atenção nos rótulos dos produtos cosméticos. E para quem tem esse hábito, também não é uma tarefa nada fácil. As letras, na maioria das vezes, são muito pequenas e os dizeres não vêm em português. É isso mesmo. Hoje, as substâncias de um produto cosmético estão descritas em um sistema de codificação chamado INCI, Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Mas isso vai mudar. Uma resolução da Anvisa estabelece que a composição química de itens de higiene pessoal e perfumes esteja em língua portuguesa na rotulagem desses produtos. A medida é obrigatória. Não tendo nenhum ingrediente descrito na DCB, que é a denominação comum brasileira, as empresas poderão fazer a tradução direta do INCI para a língua portuguesa. Assim, eles podem conhecer os produtos, saber os seus componentes e evitar o contato, para evitar a formação de bolhas, eritema e essa queimação. As empresas vão ter um ano para se adaptar às novas regras que começam a valer em novembro de 2021. Os produtos fabricados antes dessa data poderão ser vendidos até o prazo de validade. A partir de segunda-feira, dia 16 de novembro, o Brasil em Dia começa mais cedo, às 8 horas da manhã. Oportunidade para você ficar bem informado logo no início do dia. A gente espera você. Nós ficamos por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Boa sexta-feira para você. Um ótimo fim de semana. E não esqueça, segunda-feira, Brasil em Dia, em novo horário, 8 da manhã. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri